E aí rapaziada Brawlers, tio Rob na área! Estamos aqui hoje mostrando pra vocês a Jessie A Jessie que é braba demais, é muito linda Mas antes disso pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like Que é muito importante, não custa nada É só ativar o sininho, se inscrever no canal Tamo junto aí E vamos ver agora aqui a Jessie Que ela é linda demais Vamos ver aqui As skins dela Nós temos a Jessie Nós temos a Jessie Sand Essa daqui tá na loja, ó Essa aqui tá bem aqui, ó Que é A Jessie Tanuki É linda demais Quem não quer ter uma dessa daqui, hein? Olha só que legal E essa Jessie Tanuki que tá aqui, aí Pra gente comprar aqui, ó O visual dela inclui modelo personalizado De Brawler Efeitos personalizados Animações personalizadas Textura personalizada E reação e ícone de jogador Muito da hora mesmo Ela tá muito linda Nós também temos aqui A Jessie Amazona Olha só que visual, cara É muito da hora Esse arco aqui, então Ficou incrível Muito legal mesmo Vamos partir aqui A Jessie Tropical Gente, olha que ideia legal Você olhando pra essa Jessie O que você imagina? É praia É piscina A Jessie Realmente Eles capricharam No design da Jessie A Jessie está muito legal mesmo Depois da Jessie Tropical Nós temos a Jessie Prateada Todo mundo tem o sonho De pegar essa Jessie Prateada Que ela é muito da hora Esses brilhozinhos, então Deixaram ela Deixaram ela muito, mas muito da hora Veja, ficou muito legal Esse brilho aí Foi um retoque Que, pô Ficou muito legal Nós temos também A Jessie Boneca Olha só Que elegância A Jessie Boneca É aquela coisa assim Muito mimosinha, né? Ó É aquela coisa De pegar assim Segurar Ficar apertando o dia inteiro E também Por último Nós temos aí A Jessie Sopro de Skate Ou de Skade Vamos lá Vamos ver aqui, ó A Jessie Ela Se superou aqui E olha o brawling dela É muito legal mesmo Nós temos os sprays aqui, ó Que é super da hora E se você gostou, pessoal Deixe seu like Se inscreva no canal Nós temos todo dia conteúdo novo Pra vocês acessarem no canal lá Dê uma olhada Tamo junto aí E é nóis, rapaziada Tchau Tchau E é nóis, rapaziada E é e é